Você precisa ter avião, você precisa usar muito. Muito, é verdade. Eu só uso avião para lazer, eu não tenho escritórios fora de São Paulo. Então, para viajar lazer, eu prefiro alugar. Lógico. Ou eu vou de carreira, também tem problema. Para a Europa, para os Estados Unidos, eu vou de carreira. Posso viajar de primeira classe, super confortável. É o que eu acho também. Pô, você não freta um para ir para Miami? Não, se jogar dinheiro fora, eu não rasgo dinheiro. Porque eu ganhei com muito esforço, Carioca. Não é para jogar fora. Eu poderia fretar um avião. Estou muito bem a bordo de um avião. Mas pelo menos uma executivinha. Hã? Não, sim, né? Não, não, primeira classe. Executiva não. Eu vou te falar por quê. Eu tenho 1,91m, eu não consigo dormir na cadeira executiva. Não é frescura. Mas a minha mulher fala assim para mim. Eu não preciso, você pode me pôr na executiva, com a neném e tal. Vai separar. Não, quando a gente vai junto, eu ponho elas também na primeira. Quando ela vai sozinha, sem a minha presença, ela vai de executiva. Você tem que fazer igual. Como assim, cara? Vai do teu ladinho. Não, não, comigo, quando eu estou a bordo. Vai junto, lógico. Quando ela vai sozinha, ela não faz questão. Mas ele desiste. Tem que fazer igual o Emílio. E eu vou falar uma coisa. Se eu não tivesse 1,91m, eu iria de executiva na boa. Executiva hoje em dia é muito confortável. É, muito.